Olá, bom dia! Hoje é de sexta-feira, adivinha? Você que é de São Paulo já sabe, né? O céu tá azul, tá o maior calor lá fora. Gente, que verão poderoso, né? E o meu câmera lembrou que hoje eu estou com as cores do logo. Muito bem, Renê! Tudo combinadinho, né? Hoje você vai conhecer comigo a história de duas mulheres poderosas aqui, viu? Os problemas podem acontecer na nossa vida. O que a gente não pode deixar é a tristeza tomar conta, invadir o nosso coração, né, Jaqueline? Achar que não tem mais jeito, perder a nossa fé. Porque quem acredita sempre vence. Hoje você vai conhecer comigo a história da Jaqueline, que já está no palco, e a história da Beatriz. Hoje você vai ver que ele tem muitas histórias pra contar. Ele é um grande profissional, que eu gosto muito, muito, muito de uma família maravilhosa. Arthur Kalimann hoje no programa. E você, que por dois anos ficou adiando a formatura e vai se formar nesses dias, preste atenção, o Arthur Kalimann tem vestidos lindos e traz um lindo desfile aqui pro programa. E aí, na cozinha, Roberto Augusto, o que nós vamos ter? Oi, Cláudio! Bom dia! Hoje aqui na nossa cozinha tem muita coisa. Tem um frango à italiana, tem também um inoque recheado. Bem gostoso, Cláudio! Ok! E ainda tem informações do Departamento de Jornalismo sobre a guerra que continua lá na Ucrânia. Tudo isso após o intervalo, fica aqui comigo, tá? Muda de canal não, que eu volto rapidinho. Olha que dia lindo, gente! Acorda! Sai dessa cama! Vem viver a vida! E a vida pode impor coisas não muito boas, né? Mas o melhor da vida é deixar ela te surpreender. E ela surpreende, sempre surpreende. Eu vou contar hoje pra vocês, ela vai contar, na verdade, a história da Jaqueline Machado, que tá grávida e o Miguel tá pra nascer. Se não nascer agora e aqui, eu não digo nada. Já tá na horinha, né, Jaqueline? Já tá pra vir, já, a qualquer momento. A qualquer momento. E você se sente bem? Porque esse céu azul, esse calor que eu mostrei, eu quando fiquei grávida, fiquei numa época de muito calor, eu sei o quanto é difícil. Não, o calor é difícil, dificulta, dificulta. Mas pra você não tem mais nada difícil na vida. Não, nem nada. Vai ser tudo o que você venceu. Conta um pouquinho pra gente a tua história. É uma história de superação. Uma história que fala que se você acredita, se você tem fé, você consegue. Agora, se você não tem fé, esquece. Quem não tem fé, não tem nada, né, Jaqueline? É verdade. Conta a tua história pra mim. Olha que bonitona, menina. Então, eu casei muito nova, né, aos 18 anos, pra sair de casa. Aos 18? Aos 18 anos. Só pra sair de casa e ter a minha liberdade. E aí, eu fiquei num relacionamento de 5 anos, um relacionamento abusivo, que depois de muitas traições que eu descobri, eu decidi se separar. E logo após esse relacionamento, eu entrei na escola de samba, né? Em quais você participou? Eu participei da Tucuruvi, Tatuapé e Corinthians Itaquera. Fiquei nessas três escolas de samba. Passa mais devagar as fotos pra gente curtir. Olha que linda, essa era... Ah, já foi, tá vendo? Já mudou. Muito rápido. E aí, nesse período... Bom, você participou da Tucuruvi, Tatuapé e Leandro Itaquera. Leandro Itaquera, você é de lá, né? É, eu sou de lá. Comecei lá, né? E aí, nesse período, exigia bastante de mim, né? Porque eu tinha que me dar todo o tempo, então eu ficava muitas horas na academia, né? Pra alcançar um corpo perfeito, né? Muita vaidade. Muita vaidade. Acabei fazendo uso de anabolizantes, né? Que me deu um problema nos rins. Tudo buscando uma felicidade, né? Que eu não conseguia ser feliz. Eu tentava preencher com alguma coisa e pessoas. E aí, durante alguns anos que eu fiquei no carnaval, eu saía com bastante gente, homem, mulher, assim, não me importava se era casado, se era solteiro. Eu queria sempre estar junto de alguém. Estou promíscuo. Exatamente. Eu sempre queria estar perto de alguém. E a tua família? Minha família, minha mãe me dava conselho, falava pra mim que não era um caminho legal, que eu tava seguindo, mas eu era de maior, né? Ela falou, é uma escolha sua. E a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, e ela sempre via, né, que eu tava tentando buscar uma felicidade que não tava conseguindo. No lugar errado. É, porque de dia eu era uma pessoa e a noite quando eu chegava em casa eu era totalmente diferente. Eu era frustrada, eu não dormia com insônia. Você tentou suicídio? Tentei suicídio. Eu só pensava nisso, né? Porque chega um momento da vida que você acha que a única solução é tirando a sua vida. E aí eu tentei. E você tinha que idade, Jaqueline? Eu tinha 24 anos. Meu Deus. E aí eu não via mais futuro pra mim. Porque eu falava, poxa, eu saio com tantas pessoas, mas eu não consigo arrumar um namorado, eu não consigo achar alguém que me ame de verdade, as pessoas só querem sair comigo por causa do meu corpo, ou então pra me levar pra balada. E aí eu bebia, me afundava assim na bebida, fazia bastante coisa, tentando pra encher. Você acha que você chegou ao fundo do poço? Cheguei. Com essas atitudes? Cheguei ao fundo do poço. Você encontrou assim, desculpa te interromper, mas pra perguntar, porque mãe sempre pensa, né? Nossa, mas a minha filha era boa, os amigos que fizeram isso, foram as falsas amizades, né? As más companhias, isso existe? Existe, existe. Porque tem muita gente que quer te levar pro lugar bom, pro lado bom, e tem muitas pessoas que não querem, né? Então sim, existe. Querem que você se afunde como elas. Exatamente, então enquanto eu tinha a minha irmã querendo, né, me resgatar, mostrar pra mim, olha, você tá indo pro lado errado, tinha muita gente que falava, ah, vai curtir sua vida, você é nova, casar pra quê? Aproveito, carnaval. E foi assim que eu fui me afundando, mais ou menos. Quantos anos você ficou nessa vida? Quase quatro. E como você conseguiu dar a volta por cima, quer dizer? Foi através da minha irmã. E sair da depressão, né? É. Que leva a atitudes loucas, todas elas loucas. Então, eu e minha irmã, a gente sempre foi muito amiga, né? E ela percebeu que não tava legal, né? Que ela ia me perder, porque ela percebeu que do suicídio, né, que eu tentei, ela falou, o que você tá fazendo com a sua vida? E aí, ela, de tanto insistir, um dia me fez um convite pra ir no Templo do Salomão. Ela ia? Ela ia. Ela já ia. Tua família toda? É, não, num momento só ela. Tá. E a minha irmã também, ela já tinha passado por uma vida assim, assim, de bagunça. Ela era da torcida organizada, e ela mudou, transformou completamente. E aí, um dia, eu falei, ah, não tenho nada a perder mesmo, vou com você, né? E aí, eu decidi ir com ela no Templo do Salomão. E posso falar, foi uma virada de chave. Jura? Mas foi assim, me conta, como foi? Você chegou lá, você assistiu, né, uma palestra, e o que eles falaram que te tocou tanto? A palavra que mudou, assim, pra minha frase, foi que você tem valor. Olha, você tem valor. Você não precisa buscar o seu valor nas pessoas, você tem valor. Aquilo, eu falei, poxa, né? Ficou com aquilo na cabeça. Ficou com aquilo na cabeça. E aí, eu fui começando a frequentar, né, as palestras diariamente, e foi o que começou a transformar. Ah, eu fui buscando, assim, a minha cura interior, né? Porque eu fui tentando resgatar aquela pessoa lá atrás, 18 anos, perdida, e eu consegui. Você era uma pessoa de fé? Não, não era. Eu ouvia falar de fé, mas assim, não entendia nada. E aí, quando eu comecei a frequentar as palestras, eu comecei a entender o que era ter fé. E realmente, a fé transforma a nossa vida. Realmente transforma. Transforma. Hoje, como tá a sua vida, Jaqueline? O Miguel tá quase se nascendo e é seu primeiro filhinho. O que me faz pensar que você se casou, encontrou a tal pessoa que você queria. Como é que foi isso? Nossa, foi uma transformação. Depois que eu já estava curada da depressão, né? E aí, voltou o desejo de viver, querer viver. Aí você saiu do carnaval? Saí. Saí do carnaval, né? Oito meses depois que eu já estava indo, né, nas palestras, eu decidi largar o carnaval. E aí, depois de dois anos que eu já estava bem comigo mesma, eu me amava, me valorizava. Aí eu conheci o meu esposo, né? A gente ficou dois anos juntos e eu comecei a fazer tudo certinho. Falei, não vou atropelar nada. E hoje a gente é casada, não esperando o Miguelzinho. E hoje você trabalha com o quê? Trabalha em departamento pessoal. A gente trabalha na mesma empresa, só que agora eu trabalho em casa e ele trabalha na loja. Tá certo, tá em home office, né? Por causa do bebê. Eu desejo toda a felicidade do mundo pra você que soube virar a mesa. Obrigada. Sobre confiar, reconhecer o seu valor e parabéns, né? Obrigada. Aos pastores lá que realmente tem transformado a vida de tantas pessoas. Fazendo com que elas enxerguem o próprio valor, a própria força. Porque quem cura a gente é a nossa fé. Exatamente. Realmente é a nossa fé, né? Exatamente. É o nosso acreditar. Bom, vai sair daqui direto pro hospital? Acho que ainda não. Agora uma coisa engraçada pra contar a respeito da Jaqueline. Vocês não vão acreditar. Eu perguntei há pouco, você mora em Itaquera? Ela mora em Itaquera. Mas qual o seu time do coração? Palmeiras. Ah, meu Deus! Olha aí, ó. Aqui tem muito palmeirense. Você deu a brecha, lá vem o hino. Querida, um grande beijo pra você. Muito obrigada. Sorte e felicidade pra você, pro Miguel. Que Deus esteja sempre em seu coração, viu? Muito obrigada. Grande beijo. Agora nós vamos até o departamento de jornalismo, porque nós temos informações sobre a guerra, que já fez tantas vítimas, né? Tantas famílias que já abandonaram seus lares. Lares com a Joyce Maffezoli. Vamos falar da guerra na Ucrânia. Oi, Joyce. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Claudete. Bom dia a você, bom dia a todos do Vou Te Contar, a Ucrânia em mais uma madrugada de muita tensão, especialmente com o combate na usina Zaporizhia, a maior de toda a Europa. Vamos ver imagens do ataque que aconteceu durante a madrugada na Ucrânia. O forte bombardeio russo causou um incêndio que deixou autoridades de todo o mundo apreensivas pelo temor de um desastre nuclear. O que causou um alívio foi que a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que os reatores não foram atingidos durante o combate e os níveis de radiação não foram alterados. Esse incêndio atingiu um prédio de cinco andares que era usado para treinamento. As autoridades da Ucrânia informaram que as forças russas assumiram o controle da usina. Claudete, esse ataque motivou um novo discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais. Ele fez um apelo diretamente aos russos. Ele pediu que o povo da Rússia organize protestos no país contra esse ataque à usina nuclear. Lembrando o desastre que aconteceu em Chernobyl em 1986. Mas numa guerra também existe o conflito de informações. O Ministério de Defesa da Rússia responsabilizou o que eles chamaram de sabotadores ucranianos pelo confronto na usina. Segundo a Rússia, a usina já estava sob controle do país desde segunda-feira e operava normalmente. Agora há pouco, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu para que as nações vizinhas não aumentem a tensão do conflito. Ele aconselhou os vizinhos a não piorar a situação e garantiu que os russos vão cumprir todas as obrigações com esses países. E Claudete, a Organização das Nações Unidas, aprovou agora há pouco a abertura de um inquérito para investigar a invasão russa na Ucrânia. A entidade vai apurar denúncias de violações a direitos humanos durante os conflitos. A Rússia nega ataque a civis. Os representantes do país dizem que estão fazendo de tudo para culpar a Rússia por eventos na Ucrânia. É isso, Claudete. Mais informações no jornalismo da RedeTV a qualquer momento e a cobertura completa no RedeTV News às nove e meia da noite. Um bom dia a todos. Bom dia, Claudete. Bom dia, Joyce. Você é sempre muito bem-vinda. Quando quiser, é só chegar trazendo essas informações. E que susto, não é? Ai, meu Deus. Eu rezo tanto para essa guerra acabar. Acho que todo mundo está rezando, não é? Bom, nós vamos falar agora de uma forma de você ganhar uma coisa que você quer muito, deseja muito, de um jeito muito fácil, gastando muito pouco. Vou falar do Festival RedeTV+. Gente, o Festival RedeTV+, está demais. Em 2022, ele chegou arrasando com mais de um milhão e duzentos mil reais em prêmios. Você quer um tablet? Tem, pode ganhar. Smartphone? Tem. Relógio de pulso digital? Tem também de última geração. Tem ainda churrasqueira elétrica para aquele churras amanhã. Quem sabe, hein? Tem sábado de calor, um churrasquinho aí na varanda. Tem caixa de som para ouvir muita música. Tem aspirador, robô, tudo para facilitar o seu dia a dia. Aos sábados, você ainda concorre ao sonho de muita gente. Uma Smart TV de 70 polegadas. É cinema em casa, gente. E aos domingos, a sua chance de faturar 25 mil reais para gastar em grana mesmo. Para gastar do jeito que você quiser, elas são muito grandes. Para isso, basta acreditar, ter fé, participar, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Ele vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá você vai realizar a sua assinatura. Tem uma que vai caber certinho no teu bolso, não é caro não. E é só acreditar na sorte, né? E o Festival de Prêmios ainda preparou uma surpresa para todos nós no Dia das Mães. Que tal dar de presente para sua mãezinha esta BMW X1 no valor de 250 mil reais? É linda, é poderosa e mãe merece, hein? Eu sei, eu sou mãe. Mãe merece. Faça em nome da sua mãe e boa sorte. Garanta já a sua participação. Assine Rede TV Plus, tá bom? Bom, o Roberto Augusto está com tudo pronto lá na culinária. Esse nhoque aí é recheado, Roberto? É recheado. Recheadinho? Ele é recheadinho, ele é recheado de queijo. No domingo, hein? Um belo nhoque recheado. O frango? O frango é um frango. A italiana também. Ele é muito gostoso, ele acompanha umas batatas, mas ele tem um segredinho. E se der tempo, a gente ainda faz a Charlotte, que é essa sobremesa maravilhosa, senão a gente vai ficar devendo. E você está longe de mim, mana, orai, dia de aniversário da minha irmã. É. E ela merece o beijo porque ela não perde um programa. Ó, um beijo, querida. Parabéns, um feliz aniversário para você. Aumenta o volume, orai. Porque... Ai, que bonitinho. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, mana. Te amo. Agora, aumenta o volume, orai, de todas as mulheres, principalmente, que estão assistindo esse programa, porque hoje você aí de casa vai se emocionar com a história da Beatriz. A Beatriz é uma moça que agora está com 24 anos, novinha, né? Uma menina. Ela é formada há dois anos em relações públicas e teve os seus sonhos interrompidos depois de sofrer um grave acidente aqui em São Paulo. Foi em agosto do ano passado. Ela estava com 23 anos. E ela perdeu, com apenas 23 anos, uma das pernas. É lógico que isso mudou a sua vida, mudou drasticamente a vida da família, né? Por conta da pandemia, a formatura da Beatriz, que seria dois anos atrás, você sabe, tudo foi adiado e é linda ela, né? E a formatura da Beatriz também foi adiada e vai acontecer agora. E o que acontece com a Beatriz? Ela já pegou lá o diploma, mas tem a festa. E toda festa precisa de um vestido. E a Beatriz não tem o vestido para ir à festa. Uma de suas melhores amigas, a Amanda Blanco, que assiste o nosso programa, ela entrou em contato com a nossa equipe, falou com o Wagner Gomes, nosso produtor, que conversou comigo, com o diretor Gabriel Lima, se daria para a gente ajudar. E a gente pensou num amigo para ajudar a conseguir esse vestido, que é o Arthur Kalimann, né? E aí nós contamos para ela que iríamos ajudar a sua amiga e que mandaríamos uma equipe na sua casa. Essa equipe trouxe a Beatriz para cá. Beatriz não sabe nada disso que eu estou contando para vocês. Ela acredita que vem participar de uma brincadeira aqui no programa para concorrer a um vestido. Antes, vamos conhecer direitinho, foi a Karina, né, Gabriel? A Karina Batista foi até a casa dela para contar essa história, esse desejo de ganhar o vestido para ir na sua formatura. Caramba, 24 anos, já sofreu acidente, perdeu a perna e não tem um vestido bonito para ir na sua festa. A nossa equipe fez mais que isso. Você vai saber daqui a pouco que eu vou te contar. Antes, vamos ver a história. Beatriz Moreno é uma menina muito agitada e de largo sorriso. Tem apenas 24 anos e é produtora de eventos. Ela trabalha com festas de formatura. A jovem já terminou seu curso de relações públicas há dois anos, porém, com a chegada da pandemia da Covid-19, a tão sonhada festa de formatura teve que ser adiada. Enquanto Beatriz aguardava ansiosamente o fim da pandemia, em agosto de 2021, essa jovem passou por um acidente que mudou tragicamente a sua vida. No dia 29 de agosto de 2021, eu estava voltando de metrô para casa, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Foi, inclusive, bem no período em que os eventos iam começar a acontecer, iam começar a voltar. Então, eu estava super empolgada para voltar com essas entregas. Voltando para casa, eu caí na linha do metrô, na Estação da Sé. Não sei como eu caí na linha do metrô, porque eu sofri um trauma, então eu não lembro de nada do dia, as imagens não pegaram, as câmeras não pegaram o que aconteceu. Por conta dessa queda, eu tive esmagamento da minha perna esquerda. Então, tive que ir para o hospital, fui para a Santa Casa correndo, tive que fazer a amputação da minha perna. Os primeiros meses foram completamente de adaptação, eu fiquei internada, vim para casa entender o que era começar a andar de muleta, adaptação de como andar com muleta, de ir para a fisioterapia e entender o que é não ter dor, porque é um período que eu ainda sinto muita dor, sem contar o abalo psicológico, que hoje eu não posso chegar a partir de um metrô que os parafusos já pulam para fora da cabeça. Além de tudo, o acidente me deixou doidinha das ideias, eu tinha desistido da minha própria formatura, eu tinha desistido de tudo, a gente fica bem abalada com esse tipo de coisa, especialmente porque uma prótese não é uma coisa barata, eu falei, cara, não tenho como investir em qualquer outra coisa na minha vida, eu tenho que começar a pensar em conseguir uma prótese agora, mas aí minha família falou, não, você vai, é uma coisa que você trabalhou a vida inteira com formatura, é a sua chance de você ir para a sua e você não vai. Então, há pouco tempo mesmo, fazem uns dois meses que me convenceram a voltar a fazer formatura, a ir atrás do sonho de formar, e acho que vai ter um significado importante no meu baile, porque dentro da volta de eventos que a gente teve da pandemia, eu não pude entregar baile nenhum, porque eu estava afastada. Então, o primeiro baile que eu vou vai ser o meu próprio. E eu acho que a lição que eu posso tirar desse período que é pequeno, dentro do que aconteceu, é justamente isso, existe um jeito para todas as coisas, respira e as coisas vão dar certo, nem que você tenha que se adaptar, existe mais de uma forma de você conseguir fazer uma coisa acontecer. E olha, o que a Beatriz nem imagina é que a nossa equipe já está trabalhando no vestido dela. E eu fui até a casa dela fazer um convite para que ela viesse aqui nos estúdios da RedeTV, onde irá participar de uma brincadeira valendo o vestido dos sonhos. Cláudia, agora eu já estou aqui dentro da casa da Beatriz. Beatriz, você topa conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua história e também, né, convencer a Claudete a te levar no programa? Com certeza, vamos lá, que eu vou convencer a Claudete de que o vestido tem que ser meu. Vamos lá. Então vamos lá, Cláudia. Depois de um tempo conversando com a Beatriz, eu perguntei para ela como seria o tão sonhado vestido de formatura. Eu trabalho com formatura fazem cinco anos, então eu já vi mais de 200 baile de formatura, eu não sei mais de quantas formandas eu já vi na minha vida, quantos vestidos já não ajudei a costurar no baile, né, que a gente está aí acostumado com esse cotidiano. Mas o meu vestido dos sonhos, eu gosto muito do modelo sereia, então eu penso em um modelo sereia com a parte de cima do vestido trabalhado em pedras e a parte de baixo do vestido um pouco mais fluida com uma fenda na perna direita, né, que por conta de um acidente não posso mais ter a fenda na perna esquerda, então uma fenda na perna direita com as costas abertas e é isso, eu gosto muito de brilho, eu gosto muito de glitter. Eu gosto muito de verde e água, eu queria pedraria em prata e o vestido num verde e água assim, bem clarinho, uma coisa bem fluida, assim. Gostaria que fosse mais assim, voltado para o brilho do vestido do que para a cor do vestido em si, esse tipo de modelo. Faldete, depois de tudo que eu passei nos últimos meses e assim, depois dessa vida inteira, trabalhando com formatura, a minha volta principal nos bailes de formatura merece ter com o meu vestido dos sonhos, então eu quero muito participar, eu quero muito ser a ganhadora, então eu espero que dê certo, que vocês gostem da minha história, que eu consiga ir para o meu baile com o melhor vestido do mundo, que é o que eu sonhei. A gente que é mãe se coloca, né, na posição de mãe, ver uma filha de 23 anos sofrer um acidente desse, a gente fica pensando que pode acontecer com qualquer pessoa, uma jovem tão bonita, cheia de vida e cai lá na linha do trem, do metrô, tem a sua perna esmagada, mas ela não perdeu a confiança, vocês viram? O brilho no olhar, a vontade, ai tadinha, ela vai ganhar, mas eu estou com pena dela que ela não sabe ainda, tem imagem dela? Ela está aqui fora, ela nem sonha o que está acontecendo aqui dentro e que eu estou contando tudo isso para vocês, é ela que está ali? Linda, está lá esperando, ela acha que vem participar de uma brincadeira e nós convidamos para essa brincadeira, ela já está aqui no estúdio, uma atriz, a Laura Mitchell, que está aqui, obrigada viu Laura, por participar. O que vai acontecer nessa brincadeira, suposta brincadeira, que ela vai participar, eu vou contar para vocês depois, porque a imagem frisada que vocês viram agora há pouco aqui é do Arthur Kalima. Ela mal sonhava que enquanto a nossa equipe estava lá na casa dela com a repórter Karina Batista, convidando para vir participar de uma brincadeira para ganhar o vestido dos sonhos, o Arthur Kalima já estava em seu ateliê, o Arthur tem uma grande loja de noiva, de madrinha, de 15 anos, de formandas, de vestido para mãe, para sogra, para madria, para tudo, ele tem. Você chega lá e é a coisa mais linda, só vermelho, vermelho longo, verde, verde longo, curto, branco, 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 é a coisa mais linda, é o paraíso da mulher, é onde o Arthur fica. E ele está lá no ateliê dele, já desenhando o vestido que ele vai dar hoje, aqui no palco, ela não está sabendo, mas ele vai dar para a Beatriz, o vestido ela já ganhou, veja só. A Beatriz tem ideias, claro, que ela deseja, mas a gente acredita que o movimento com a fenda e sereia não vai funcionar tão bem igual ela está idealizando. Então a gente vai propor modelos que tenham sim a fenda, mas com um pouquinho mais de movimento, então uma saia vazia, eu acredito que vai ficar melhor, vamos explorar decote, vamos explorar pontos de brilho, mas não necessariamente só com o bordado, também eu vou fazer propostas para ela que tenham cores vibrantes, que explorem um pouquinho os detalhes do colo dela, que ela consiga, claro, se destacar na formatura dela, também, que é uma conquista, e dentro do que ela está idealizando, eu vou mostrar para ela o porquê que eu não optaria por um modelo talvez sereia, com fenda, porque senão ela não vai ter tanto movimento, e o que a gente quer são imagens lindas para serem compartilhadas, para ganhar muitos likes, então a gente consegue isso quando tem um pouco de movimento na saia, e dá para fazer a saia com movimento, com fenda também, a gente vai tentar transpor essa fenda que ela pediu, geralmente é no lado esquerdo, a gente vai transpor para o lado direito, por um desejo da formanda, e traduzir tudo isso em uma imagem linda dessa mulher, que eu acredito que ela vai gostar. O desafio está aceito, Beatriz, nós vamos te surpreender nessa festa, parabéns pela conquista. Olha a imagem da Beatriz lá, o Arthur Kalimann já está comigo, ela nem imagina, hein, Arthur, que você já desenhou o vestido, eu gostei do que você falou, porque o sonho dela não daria tanta mobilidade, não é isso? Exatamente, é um grande desafio, mas eu tenho certeza que ela vai adorar, ela vai adorar. Agora uma coisa que eu não contei ainda, virem os monitores para nós, por favor, gente, uma coisa que eu não contei ainda para vocês que estão em casa, é que ela vai ficar muito, muito contente, porque ela está na fila do SUS pela prótese, a gente sabe que é demorado, muito demorado, muito demorado, e para uma jovem de 24 anos, na flor da idade, meu Deus do céu, é uma espera angustiante, pois bem, nós conseguimos a prótese para ela, parabéns produção, nós conseguimos a prótese e hoje ela vai levar o vestido e vai levar também já a garantia da sua prótese, aliás, eu estou aqui com ele, especialista em prótese, daqui a pouco eu anuncio, que vai contar para a gente, é o Anderson, que está aqui no Lé, e como é feita a prótese, e em quanto tempo ela já vai colocar a prótese, olha que bacana. Agora, deixa eu mostrar de novo a Laura Mitchell, a brincadeira vai ser o seguinte, né Arthur, a Laura vai fingir que está desenhando, a Lara vai fingir que está desenhando o vestido dos sonhos, porque ela também vai se formar, quando vai ser, Lara? Agora, final de março agora. Tá, você é publicidade. Isso. E a Beatriz, relações públicas. Só que mostra aí para o público o que nós fizemos. Que desenho você tem aí? Pode mostrar. Pode mostrar. Ela já tem um croquis pronto, foi você que fez? Um croquis da nossa equipe, é da Andréia Burin, que trabalha conosco. Olha só, ela vai mostrar, por baixo dos papéis, ela já tem o desenho pronto. Isso, pode segurar assim, querida, tá bom. Esse é um croquis já estilizado. Da, da equipe que fez. Da nossa equipe. Quer dizer, vai ser quase impossível a Beatriz ganhar? É, humanamente impossível, porque ali está o profissional, o nível profissional. E a Beatriz está vindo aqui, ela sabe que vai ter que desenhar um vestido, deve ter treinado. Ela vai sentar, abre a imagem aí da Lara para mim. Nessa mesinha do lado de cá, elas estão separadas, né, por esse painel. Então, dá para abrir a imagem para a gente? Isso, obrigada. Aí, ela vai sentar do lado de cá. Aliás, produção, pode trazer a Beatriz. Ela está lá indo, ó, no sofazinho. Pede para alguém, vamos ver essa imagem aí. Pede para alguém da produção ir lá buscar a Beatriz. Ela vai ficar muito feliz. Eu só estou imaginando qual vai ser a reação dela. Muito feliz. Não é, Arthur? Então, a produção já está avisando que ela deve entrar. Ela está vindo para cá, vai sentar ao lado da Lara e vai tentar, enquanto eu apresento o desfile do Arthur aqui com o Arthur Kalima, desenhar esse vestido. E vai ficar muito decepcionada quando vir, né, o vestido. Agora não posso falar mais nada, porque ela está chegando. Então, Larissa, querida. A Larissa é dermatologista. Mostra ela para mim. É esposa do Arthur Kalima. É também do signo de peixes. E amanhã vai aniversariar? É amanhã o aniversário dela. É, são quantos anos de casamento? Quatro anos intensos. Intensos, de muita alegria, muita parceria, né? É isso aí. Obrigada, querida. Parabéns, feliz aniversário, viu? Muito linda. Bom, Arthur, o que tem de novidade para formandas? Nós ficamos dois anos praticamente sem... Sem grandes festas, sem grandes bailes. Nossa, para você, então, sem casamento, sem festa. Foi difícil passar por essa fase? Foi um momento que a gente sabe que para todo mundo foi desafiador, mas hoje a gente tem grandes comemorações, bailes e todo mundo querendo, claro, mostrar, né? Opa, olha a nossa convidada aí. Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo bom? Beijos, vem para cá, querida. Como é o nome da tua mãe? Valéria. Valéria não está aqui, né? Valéria. Mas vamos mandar um beijo para a Valéria. Em que lugar você mora, Beatriz? Beijo para a minha mãe. Eu moro no Jardim da Glória. Posso dar um beijo? Claro que posso. Vacinada três vezes. Ah, eu também. É um prazer te conhecer. Beijo. Para mim também te conhecer e uma coisa que eu notei, desculpa, viu, Artur, eu já voltei para o nosso desfile, é que apesar, eu vi a tua história, nós acabamos de exibir, que de tudo que aconteceu, você não perdeu o entusiasmo, você voltou a trabalhar. Olha, eu te desejo muita sorte, ao teu lado está a Lara Mitchell, que também vai se formar você em relações públicas, ela em publicidade. Certo. E vai desenhar, a produção te falou, né, que você vai ter que desenhar o vestido. Vou tentar baixar a desenhista aqui, que ele está na cabeça, mas passar para o papel. Você já tentou em casa, ensaiou? Relações públicas, não é design, mas eu vou tentar. Eu tentei ensaiar, eu tentei. Vamos ver se vai. Olha, por mais que a gente tenha se emocionado com a tua história, vai ganhar melhor. Eu preciso deixar claro. Eu acho justo. Porque a gente conheceu também os sonhos da Lara, a Lara também passou por dificuldades sérias e também merece, tá bom? É justo. E você vai escolher. Eu vou escolher. Eu não vou. Pode deixar. Você quer estilista aqui. E elas podem se inspirar nos modelos que elas vão ver. Mas elas vão fazer o do sonho, assim, o que tem na cabeça que elas já ensaiaram. Tudo bem? Tudo bem. Minha querida, fique à vontade. Boa sorte para as duas. Obrigada. Assim que começar o desfile, estará valendo. Quando eu terminar o desfile, termina o tempo. Então, para que vocês se concentrem, só mais uma perguntinha aqui para o Arthur. Eu vou dar um recado, tá bom? E volto para a gente fazer o desfile. São três horas de desfiles. Ah, três horas não. Olha, o programa é curto, minha filha. Eu meto bala aqui. Ah, não sei. Vai ser curto. Combinado. Vai ser curto. Também você não vai exigir muito, né? Não, eu vou ser criterioso. Tem que ser criterioso. Elas duas não sabem. O negócio é o seguinte. Eu vou fazer o recado, que é o Televida, que fala sobre saúde no meio do desfile. Combinado. Porque assim dá mais um tempinho para elas. Combinado. Senão vai ser muito curto. Me fala, Arthur, você falou que agora finalmente a situação está boa. Agora os grandes bailes voltaram. As formaturas. Sim, você mesmo comentou. Hoje em São Paulo está um calor, o verão está poderoso. Está mesmo. E o que eu trouxe foram cores poderosas. Tá. Para a mulher exuberante. E representantes da beleza feminina, vocês vão ver aqui. Tá certo. Lembrando que você tem para a madrinha, para a mãe de noiva, para as noivas, para todo mundo. Todos. Então vamos começar. Vamos ver quem é a primeira modelo que você nos trouxe hoje. São várias opções. A primeira é a Aline Colbeck. Vem, Aline. A Aline vem trazendo um modelo que é uma... Eu vou dizer assim, que é a coqueluche hoje. Porque tem cores vibrantes, né? Ele tem babados também. Olha as costas, que show. Sim, olha as costas dele. Põe imagem para mim nesse monitor e vire os monitores para a gente, por favor. Olha o decote, Cláudio. Olha o decote. Então muitas vezes essa imagem vai ser muito compartilhada nas redes sociais, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as cores são sempre exuberantes. As cores são sempre alegres. Isso que é o que hoje, não tanto o brilho, não tanto o bordado, mas sim as cores. Cores bem vibrantes. Linda, linda, linda. E fresco ao mesmo tempo. Leve. Bonito, exuberante e fresquinho. Você tem também acessórios, Arthur? Sim, todos os brincos e também os calçados são nossos. A Aline já mostrou o decote de costas. Obrigada, Aline. Linda, linda. Vamos ver agora a Jéssica. A Jéssica Moraes. A Jéssica vem trazendo também uma silhueta próxima do corpo. Então ele é um tecido propositalmente que a gente amassa ele, traz ele um frescor e mais proximidade do corpo, mostrando toda a silhueta dela. Ele tem um laço. Ai, que linda. Que cor linda, não? É um verde neon. Esse verde fica bem em morena, só? Morena, mulata, um tom de pele mais claro também, loiras. Combina com muita gente. O verde é democrático. Com muitas cores de cabelo e de pele. Linda, atrás ele também tem um belo decote, porque gente, se já tá calor aqui, imagina o baile formatura, né? Vai esquentar. Fala sério. Vai esquentar, vai esquentar. O clima vai esquentar e vai precisar de um vestido assim. E deslumbrante, porque olha a saia dele. Toda com mesgas, babados, camadas de mesgas. Abre um pouquinho pra gente, Jéssica, só pra gente ver essa saia, o movimento dessa saia. O movimento dela. Nossa, olha isso, você dançando com essa saia. São camadas de babados. Nossa, muito bacana, hein? Se vocês quiserem desenhar um desses daí, também pode, viu? Serve como um. A Lara e a Beatriz estão desenhando lá, ó. Estão firmes no desenho. Elas não estão nem olhando o desfile. Estão desenhando o vestido do sonho. Eu consigo ver daqui só a Larissa, a outra competidora, eu não tô conseguindo ver. Tá, mas pela TV dá pra ver. É, isso. Olha lá, mas estão bem. Obrigada, Jéssica, você tá linda. Escolha um baile e vai. E a Aline Rocha? Aline Rocha. A Aline vem trazendo, claro, representando a mulher curvilínea, a beleza da mulher curvilínea. Que também pode estar exuberante. Sempre. A que tem mais corpo, a gostosona. A gostosona, exatamente, Cláudia. A mulher que tem quadril, que gosta de evidenciar a sua silhueta. Não quer mostrar muito o braço, olha aqui o braço. Essa é uma opção, essa é uma opção. Mas olha as cores, Cláudia. Linda. Olha as cores. Você faz sob medida? Faz sob medida e os nossos manequins dessa linha curvilínea, eles vão até o tamanho cinquenta e oito. Caramba, pra qualquer idade? Pra todas as idades, desde que ela queira arrasar na festa. Tá, tá certo. Mulher que quer arrasar, procura o Arthur Kalimann aqui em São Paulo. Metade do sucesso é querer. É verdade. Metade do sucesso. E se sentir poderosa. Exatamente, Cláudia. Não é? Você sabe muito bem. Eu sei muito bem, você já me vestiu várias vezes. Olha que eu sou bem pequenininha, mas quando eu ponho o Arthur Kalimann, coloco, como eu digo pro Fefão, o salto 15, me segura que eu me acho. A gente tem que se achar, não é? Senão não dá certo, não. Lindo o teu vestido e confortável, né? Pelo jeito. Confortável, gostoso, dá pra dançar. Fenda, fenda. Fenda. Elas gostam, as formandas? Adoro, adoro. Tem que ter uma fenda, né? Porque você pode explorar, né? Nas imagens, que vai pra rede social. E o sapato é lindo, né? A sandália é caracas. Também tem o... Com certeza. Lindo. Mostra esse sapato pra mim, que eu sou apaixonada por calçados. Confortável, Cláudia. Olha que show, olha o salto. Olha a meia pata, olha a grossura do salto. Elegante. Alta, bonita e com o pé descansado, porque tem plataforma na frente e salto grosso. Lindo, 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 hein? Dá uma boa estabilidade também. E brincos, bolsas, sai de lá vestida e completa. Todos os acessórios. Sai vestida, sai de vista pra casar. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu vou dar o recado, então. E atenção, Lara e Beatriz. O tempo tá quase acabando. Vence o melhor vestido aqui. São duas formandas. A história da Lara, da Beatriz, que eu contei também pra vocês. E vamos ver quem faz o melhor vestido. Arthur Calima Escoli. E essa garota vai bem vestida pra formatura. Que barulho é esse aí na cozinha? Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Ô, chefe. Oi, Cláudia, não. Olha nos meus olhos azuis aqui. Tô fazendo barulho aqui, né? Tô mexendo nas nossas panelas. O que você tá fazendo? Sossega, chefe, que eu já vou aí. Tá bom, tô esperando. Sossega, chefe. Vai dar tempo. Bom, eu volto aqui com o Arthur Calima. Nós estamos mostrando algumas sugestões para vestidos de formandas. que nada impede que seja de uma madrinha de casamento, sua festa de aniversário, que eles são lindos. Enquanto isso, a Lara e a Beatriz continuam desenhando os vestidos. O vestido que ficar melhor, o croqui, né? É que a gente chama aí do vestido que ficar melhor. O Arthur vai escolher. E uma delas, a Lara, publicidade, a Beatriz, né? Que é a de tatuagem, se você começou a ver agora. É, desculpa, mas foi o jeito de identificar. Você tava com o rosto pra baixo. E a gente ama tatuagem, não é verdade? Aqui no programa. Ela vai se formar em relações públicas e elas podem ganhar, uma delas, lógico, o vestido de formatura. Vamos continuar com o desfile? Vamos lá, celebrar em alto estilo. Essa conquista, né? É verdade. Vamos ver mais uma sugestão do Arthur Calima. Quem vem aí, Arthur? Agora vem a Aline Koubek. É, a Aline vai trazer um modelo também muito exuberante. Uau! Esse modelo eu vou dizer que tem tudo, Cláudio. E essa cor tá usando, né? Muito, muito, muito. Cores neon, né? Cores exuberantes. Como é que você chama essa cor? Eu, outro dia, eu tava com um vestido assim e eu disse que eu tava de mamão. Mamão? Eu sempre gosto de dizer um cítrico. Eu disse que eu sou de papaya. Eu gosto de sempre dizer que é um cítrico. Porque não é tão cenoura assim, ele tem um tom a menos, né? É pra você não passar desapercebida. Não, de jeito nenhum. E ele é bordado com o quê? Sim, ele é todo bordado à mão, pro nosso time de bordadeiras, né? Mandar um beijo pra elas. Isso, um beijo pra Nena e toda a sua equipe. Ele tem fenda, ele tem decote, frente, lateral e sem costas. Olha! Exatamente, Cláudio. Todo ele bordado à mão. Mas segura tudo, né? Ah, sim. E mostra o corpo da mulher. É um vestido que valoriza as formas femininas. Valoriza, valoriza bastante. E pra você que malhou bastante, em toda a pandemia ficou malhando, é a hora agora. Merece, né? Merece agora. Agora, se você ficou no chocolate só, ele também tem. Temos. Se ficou no sofá e no chocolate, ele tem vestido pra as curvelinhas, as mais cheirinhas. Temos, temos opções para desviar o olhar pra onde tem que ser. Vamos ver o próximo, então. Obrigada, querida. Agora vem a Jéssica Moraes. A Jéssica traz um modelo também pra você celebrar em alto estilo sua formatura. Com um pouquinho mais de transparência. Certo. Então tem algumas mulheres que gostam. Agora o tule, tanto a segunda pele, tá em voga também. Ele tem transparência na cintura, transparência nas pernas, nesgas com transparência. Não tem fenda, mas mostra e não mostra. Mostra e não mostra. Lindo. A cor também exuberante. É pra aquela mulher mais romântica, eu imagino, né? Exatamente. A formanda mais romântica. E tá lindo. Nossa, coleção bonita. Eu só tô vendo um pouquinho. Quantos vestidos prontos você tem hoje na loja? Atualmente a coleção tem 190 modelos e a multiplicação de cores e tamanhos são mais de 4.500 modelos. Mais de 4.500. Entre vestidos para noiva, festa de 15 anos, qualquer tipo de festa, formatura, mãe de noiva, madrinhas, festa de casamento, como convidada. Lindo, Jéssica. Vamos agora pra mulher mais curvilina, então, que é a Aline Rocha. A Aline Rocha. Vem, Aline, mostrar como você está. Olha que saia mais linda. Adoro saia rodada. Uma saia vazia, com movimento, alonga a silhueta. Esse é um modelo que tem a cintura projetada um pouco mais acima. Tem um ar grego, assim, né? Exato. Um corte império, né? De um ombro só. Pra quem tá lá em Belém, é mulamanca. É mulamanca? Mulamanca que eles falam. Aqui no sudeste a gente fala de um ombro só. Um ombro só. Adorei esse mulamanca aí, que tá lindo. Já tô me imaginando com ele numa festa de navio, quando der, né, gente? E o movimento, Cláudio? E o movimento? É o movimento. Abre essa saia, Aline, pra gente ver o tamanho dessa saia. Olha que coisa mais linda. Olha o movimento, um giro, um giro. Olha que lindo, você dançando no salão com uma saia dessa. Nossa! A cintura... Robert Redford, um filme lindo, um salão de maravilhoso. Aquela música e você dançando. E a certeza que você vai beijar a noite inteira. Opa! Arthur, amém. Muito obrigada, Jéssica. Vamos colocar aí no ar. Você tem no seu... Eu sei que você é muito atuante nas redes sociais. Sim, nós temos o Instagram, arroba Arthur Kaliman. E lá a pessoa consegue visualizar um pouco do que é? Tudo ela consegue ver no nosso site, arthurkaliman.com.br. Beleza. Atenção, fim, meninas. Parem, para, 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 Lara, para. Beatriz já parou. Vamos lá pro meio do nosso palco. Vem cá. Não, não tá mais aqui o que eu queria, mas eu acho já já. Vem aqui no meio do nosso palco. Vou trazer as meninas para cá. E ver os croquis, né? E vamos ver quem desenhou melhor. Quem desenhou melhor, as duas, tem formatura. Já vão te ajudar. Pode entrar em cena, por favor, e ajudá-la. Tá, Beatriz? Pode vir, Lara, por favor. A Lara vai se formar em publicidade. Pode vir. Você consegue vir? Preciso de ajuda? Não. De volta só um pouquinho essa folha, posso? Não, tá aqui, querida. Eu trago pra você. Pronto. Tá ótimo. Eu levo. Tá bom? Vem cá. Pra que time você torce? Eu não torço. Não torço? Eu gosto um pouco mais de São Paulo. É que eu gosto verde. Eu gosto verde. Bem por São Paulo. Mas se quiser que eu torce pra outro time, Arthur, eu torço. E você, que direita é como eles. Eu gosto um pouquinho. Um pouquinho também. Eu gosto mais de jogar do que de torcer. Bom, Arthur, eu posso mostrar o seu ou não? Pode. Se você não tava assistindo, as duas vão se formar. A Beatriz em Relações Públicas, a Lara em Publicidade. O desenho mais bonito leva o vestido dos sonhos para o Arthur Kalima. Vamos ver, então. Esse daqui, esse desenho, é o da Beatriz. Desenho da Beatriz. Quer analisar? Lembra que eu sou Relações Públicas, né? É. Não, tá bem esboçado que você gosta de fenda. Você disse no VT que já viu mais de quantos vestidos? Nossa, tantos. É, no ramo de formatura, né? Então ela... No ramo de formatura. Na hora de pôr no papel. Acho que teve mais chances que a Lara. Deixa eu ver. O dela tá comendo. Nossa, a Lara me humilhou. Por que que você... Não, não humilhou. É um absurdo isso. O que que é isso? Ela ainda fez... Nossa, meu Deus. Ela fez frente e verso. Como que deu tempo, amiga? São proporções diferentes aqui. Ele tá melhor exemplificado. E com certeza você não quer fazer moda ao invés de... As suas publicidades. Nossa, você desenha muito bem. É, então, minha mãe já tem, né? Já trabalhou bastante com isso, né? Então eu já peguei um pouquinho do dom dela, assim, né? E como é o Arthur Kalima, né? Eu caprichei, assim, né? Antes de vir aqui. Eu juro que eu tentei caprichar. Ah, eu fiz uns cinco desenhos. Esse foi o melhor que eu consegui. Não, tá bonito. Mas ali, é... Ali eu tô falando com uma profissional. E agora, Gabriel, nosso diretor. O Arthur tem que escolher. Só uma vai ganhar. É, claro. Eu já escolhi. Quando que é a sua formatura? Agora, dia 30 de março. E a sua, querida? Hoje à noite. Hoje? Hoje. Se a produção tá louca? Vocês tão loucos, né? É hoje? Nem daria tempo. Não fica triste, não. Porque eu acho que... É, não. Eu entendo. Eu também. Até eu prefiro dela. Olhando o desenho assim. É, olhando os dois, Cláudio, nitidamente, eu gosto muito mais da publicitária que desenvolveu o modelo frente e costa. Se você quiser trabalhar na minha equipe, temos... Olha só. Não tem nem como comparar. Ah, eu te admiro bastante. Ah, eu super, tô mega emocionada. Entendeu? Justíssima. Mas também a sua era hoje nem ia dar dessa. Essa produção tá louca. Eu prefiro ela também, olhando bem os dois desenhos, um do lado do outro. Lara, obrigada pela presença. Foi um prazer te conhecer. Qual é o nome da tua mãe? É Marli. Como toda mãe gosta de mim, manda um beijo pra ela. Espero que goste. Vai lá com a nossa produção. Parabéns, tá? Obrigada. Tá bom. Bom, vai dar tempo de fazer, né? Pra março. E agora, Beatriz? É hoje? É hoje à noite. Essa produção, me desculpa. Eu não sabia que era hoje. Não, mas... Se bem que o Arthur, ele tem vários vestidos prontos. Não seria do seu sonho, mas ele teria. Não dá pra fazer. Geralmente um vestido é um mês e meio pra fazer. Pra fazer do jeito que a pessoa quer. Ela quer fenda. E agora? Pelo que eu entendi, ela quer uma fenda do outro lado. É uma fenda. Mas você vai à festa? Vou. Vem ficar perto de mim. Vem me contar. E o vestido? Você tem algum vestido pra ir? A gente dá um jeito. A gente trabalha com formatura, de repente... Não é o dos sonhos, mas é um vestido. O importante é ir. Eu não presto pra essas coisas, porque eu fico triste, caramba. Eu sei o quanto um vestido é... Não sei. Eu sei que é importante. Quando a gente tem uma festa, uma coisa que a gente sonhou muito, ter o vestido que a gente imaginou é meio caminho andado. E faz um ano que você sofreu esse acidente e passou por isso? Faz cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. É verdade, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Ai, meu Deus do céu. Você tentou a prótese? Não. A prótese, eu tô fazendo todo o acompanhamento pelo SUS. Demora, né? É, uns três anos de espera. Olha, mas você é uma menina tão animada. Eu gostei do teu astral. Não deixe que isso atrapalhe, porque se depender da gente, você vai pra festa. Ah! Não deixe que isso atrapalhe, porque se depender da gente, você vai pra festa. Não deixe que isso atrapalhe, porque se depender da gente, você vai pra festa. Não deixe que isso atrapalhe, porque se depender da gente, você vai pra festa. Nossa, Valéria. Caramba. Eu tenho filha, eu me coloco no seu lugar. Porque quando que a gente pensa que uma coisa assim vai acontecer com os nossos filhos, né? A filha sai boazinha de casa, 23 anos, sofre um acidente no metrô, perde uma perna esmagada, tem que conviver com isso. Ela ficou revoltada no início? Como você, como mãe, se sentiu? Hum, péssima, né? Mas minha filha tá viva, então é o que me importava. A perna a gente recupera. Dá um jeito. A gente recupera mesmo, porque segura esse microfone. Nós conseguimos a prótese pra você, Beatriz! Eu não vou chorar ao vivo. Conseguimos! Vem pra cá, nós estamos recebendo... Deixa eu passar pra esse lado aqui pra conseguir conversar com você. Nós estamos recebendo no programa o Anderson Noleta, certo, Anderson? Eu também. O Anderson, gente, é fisioterapeuta, técnico em prótese e trouxe por você. E aí, Beatriz? Estamos fazendo chorar ao vivo, isso é um absurdo. Eu não gosto de chorar, muito menos ao vivo. Mas não tenho o que falar pra vocês, de verdade. Vocês escondem as coisas. Nossa, gente, como assim eu tenho uma prótese do nada e um vestido? O que tá acontecendo? Beatriz, ia ser muito mais lento, demorado, se isso viesse pelo sistema único de saúde. A gente sabe que o SUS faz o possível, esse Brasil é imenso. São muitas pessoas com problemas, mas a gente achou que você merecia agora. Porque ninguém merece, aos 24 anos, deixar de ir num baile de formatura sem o vestido ideal. E ninguém merece, como você que produz eventos, ficar com essas muletas porque dão pouca mobilidade. Então, conta pra gente, Anderson, como funciona. Me conta um pouquinho também do centro que você dirige. É o Bione Center, tá certo? Onde fica? A nossa clínica fica em São José dos Campos. É uma clínica especializada em próstese? Nossa, a gente só trabalha com pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou perderam um dos membros por causa de uma doença ou algo desse tipo. Então, a gente vai oferecer aqui pra nossa amiga Beatriz, se sensibilizando com o caso dela. E a gente vai fazer a prótese pra ela e dar todo o tratamento dela. Então, a gente... Demora, não? Como é que é feita essa prótese? Mostra aí pra gente. É bem rápido, né? A gente vai pedir os componentes dela, o pé, o joelho, a meia de silicone. A gente vai tirar as medidas dela e vai fazer todo o tratamento dela lá em São José dos Campos. Certo. Então, a gente vai proporcionar pra ela um pé que ela pode usar salto, pode usar chinelo, ela consegue usar... Mas se equilibra legal. E o salto é grande. É salto alto. Salto alto. Então, assim, consegue... Eu não consegui andar com isso com duas pernas. É, mas vai conseguir sim. Mas vou conseguir agora. Vou dar um jeito. Vai conseguir sim. A gente vai fazer todo o tratamento dela, como a gente faz lá em São José dos Campos. Certo. Agora, tem mobilidade? Não? Como é que é? Do braço? Esse é um sistema de joelho pneumático. Ela vai andar normal. Ai, olha que legal! Consegue andar, vai sentar, né? Legal, né, Arthur? Estão muito modernas, não? Não, nem vivemos. Você faz de qualquer membro? Membro superior, membro inferior. A gente tem paciente... Pra qualquer idade? Qualquer... E adaptação? É difícil ou fácil? Não, é rápido. Uma semana ela vai embora andando lá de São José dos Campos. Uma semana de treinamento. E ela pode ficar quantas horas por dia com a prótese? É, no começo ele é gradativo. Tá. O paciente até se acostumando com a prótese. Mas eu tenho pacientes que são médicos que dão um plantão de 48 horas sem tirar a prótese, né? Então, assim... E ninguém nem percebe? Tira pra dormir, tira pra tomar banho, mas o paciente consegue passar o dia inteiro com a prótese. Ficar o dia todo, pode ir onde for, colocar qualquer tipo de roupa. Isso. Nossa função é devolver toda a mobilidade que o paciente perdeu. Como que as pessoas podem te achar, por favor? Através do nosso site, né? O bionicenter.com.br ou das redes sociais. Bionicenter.com.br Arroba bionicenter em todas as redes sociais. Lá em São José dos Campos, que é uma cidade que faz o melhor doce de abóbora do mundo. Isso, lá mesmo. Adoro o São José. Um grande beijo pra você, pra todos os profissionais. Em nome da Beatriz, da nossa equipe, muito, muito obrigada. Você pode agradecer também, minha Atriz. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu quero chorar, então eu tô evitando falar. Mas você é um anjo, eu não sei o que te falar, eu não sei o que falar pra ninguém. Você e você e você e vocês. Eu vou bater em vocês dois. Hoje você vai falar pra mim. Mais uma, mas eu tenho mais uma surpresinha. Tem gente na linha ou não? Tem? Alô? Alô? Quem é? É a Juliana. Juliana, você tava assistindo o programa, se emocionou com a história aqui da Beatriz. E você quer participar desta noite, uma noite de cinderela aqui, né? De dama especial. Da Beatriz, que é hoje a noite. Onde vai ser? Vai ser no Expo Barra Funda. Ai, que delícia. É hoje a festa. O que você faz, Juliana? E de que forma te sensibilizou a história? E o que você oferece pra ela? Claudete, eu sou a gerente do salão Grace Hair, tá? E junto com a nossa equipe, a gente vai dar de presente pra Beatriz a maquiagem, o penteado e a unha. O que é que eu abri esse programa falando? Que o melhor é deixar a vida te surpreender. Hoje a vida tá... Já te surpreendeu de uma forma não legal, mas hoje a vida tá te surpreendendo do jeito que você merece. Beatriz, seja feliz, viu? Isso é maravilhoso. E nós vamos estar mostrando tudo pro nosso público brevemente. Um grande beijo. Muito obrigada. Seja muito, muito feliz. É proibido não ser aos 24. Ai, então vou dar um jeito. Não é, mãe? Um beijo a vocês. Arthur, muito obrigada. Muito obrigada, Anderson. Obrigada, de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Bom, gente, eu quero falar com o Roberto Augusto. Roberto Augusto, acho que a nossa culinária vai ser menor do que esperávamos. É, vamos lá, a gente dá um jeito. Cláudio, vamos fazer um nhoque, então, rapidinho. Cinco minutos, dá pra fazer aí? Nessa panela, vamos fazer. Nessa panela, olha, eu tenho água, manteiga, iogurte natural. Água, manteiga e iogurte natural. 250 de água. Ele vai usar 200 gramas de batata cozida e espremida. Qualquer batata? Qualquer batata, Cláudio. Aqui não precisa ser asterix, não, tá? Uma colher de sopa cheia de manteiga, que já tá lá. Um tablete de caldo de galinha. Coloquei agora. Sal a gosto. Um pouquinho de sal. Um copo de iogurte natural, que já foi. Ele fica leve, né? Muita leveza por conta desse iogurte, Cláudio. 300 gramas de farinha de trigo. Um ovo inteiro. Inteiro, Cláudio. Tá. Vou colocar a farinha, ó. Tá bom. O ovo é só no final. Uhum. Essa é a receita da massa do nhoque, que você tá vendo aqui, é bolotona. Porque é recheado com mussarela em cubos e o molho. Você faz ou molho de tomate ou faz o molho aqui, você fez misto, né? Eu fiz misto. Olha, eu tenho aqui nas panelas o molho de tomate e o branco, Cláudio. E pode misturar. Se você preferir, pode ser só o molho branco ou só o molho de tomate. Olha, Cláudio, fiz uma massa. Em casa você cozinha ela como se fosse uma massa de coxinha. Aqui eu já apaguei o fogo, tá? Você coloca um ovo. Ah, depois. É. Com ela quente ainda. Mexe, 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 mexe pra esse ovo não cozinhar, tá? Tá. E vamos deixar essa massa esfriar. Aqui, ó. Depois de fria. Você deixa ela quietinha e ela esfriou? Deixa ela quietinha. Pego a... Aí eu dou uma sovada nela. Tá. Recheio com um cubo de queijo, um cubão de queijo pra ficar bem gostoso. É mussarela, mas você tem que fechar bem, né? Nesse caso, Cláudio, como nós não vamos fritar, tá bom? Aí... Não tem problema. Não tem problema. Só que ele pegou um tecão, ó. É, um tecão, ó. Um pedação de mussarela. Essa massa precisa ir no forno, não? Se você quiser, sim, se não... Mas não precisa, porque ela é cozida, né? Ela é cozida. Mas aí, Cláudio, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem que cozinhar essas bolinhas, porque nós colocamos ovo. A gente põe na água fervente, três minutinhos. Essas aqui já estão cozidas, tá? Então, você tem água fervente lá? Eu tenho água fervente aqui. Tá. Pega mais uma bolinha daqui. Posso pegar mais uma daqui? Pode, pode. Só pra gente mostrar. Numa panela com água quente. Deixa eu tirar essa luva aqui. Coloca as bolotas. É. Quantas bolotinhas eu posso colocar por vez? Você pode pôr umas dez, tá, Cláudio? Dez só? É. Tá. E vai cozinhando, ela vai subir, não? Ela sobe rapidinho, mas é só dois minutinhos mesmo. Porque é só pra garantir o ovo, tá? Porque a massa já tá cozida. Agora, Roberto, dá pra eu fazer fininho? Pode parar de fazer bolinha também. Dá, quer ver? Essa daqui vai pra panela, tá? Viu? Mais uma. Daqui a pouco a gente tira ela. Deixa ela aí. Pra você fazer o nhoquinho de corte, olha. Afina a massa. Faz o rolinho. E corta. E corta. Vamos fazer essa charlotte a semana que vem? Vamos fazer, Cláudio. Porque tá tão linda. Tá vendo esse doce aqui? O nome é charlotte. A semana que vem a gente faz pra você. Eu juro. Eu sou leonardo, mas eu juro. Olha, Cláudio, picadinho, joga na água e serve com o molho. Eu posso congelar? Você pode congelar, que é o senhor que aceita congelamento. Depois de cozido. Porque é uma massa cozida. Esses daqui já foram para a panela, já subiram, já foram retirados. Vamos colocar o molho e o queijo. Esse molho, Cláudio, eu fiz com tomate fresco mesmo. Olha que bonito que tá. Tem até pedaços, olha. Você quer só vermelho? Você quer mesclado? Que jeito que você quer? Eu quero só vermelho. Tá. Pode ser? Claro, você que manda. Poderia ser só branco. Pode caprichar bastante queijo. Pode. Eu gosto do vermelhão. Eu acho que você poderia pôr um pouquinho mais de molho, né? Mais um pouquinho de molho. Eu gosto de molho. Olha que bonito, fácil. Entre no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. O meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial. E o seu? E o meu é arroba Roberto Augusto Culinária. É isso daí. Como a gente encerra esse programa? Me diga, me diga. Comendo, é claro. Pode limar a boca, mas a gente encerra comendo. Será que dá para o tempo da gente servir um prato? Gente, grande beijo. São Paulo, força contra o Corinthians amanhã que eu vou no Morumbi te ver, hein, São Paulo? Deixa eu pôr três bolinhas para você. Ah, mas a bolinha já está boa, não vai nem caber na boca. Caramba, não.